O corpo da mulher que aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade foi encontrado por volta das 5 horas da manhã por pessoas que passavam aqui na praça do trabalhador em frente ao terminal rodoviário. O que chamou a atenção é que o corpo estava embrulhado em papelão e também em um cobertor, estava amarrado com cordas e o corpo estava ao lado desta moto. Esta moto que pertence a uma mulher moradora da região norte de Goiânia. Assim que o corpo foi localizado, a polícia militar foi acionada e acabou chamando a atenção de muitas pessoas que passavam aqui pela região. Pessoas que estavam indo para a região da 44, próximo ao terminal rodoviário, chamou a atenção. Isso, alguns detalhes também que chamam a atenção aqui é que a mulher foi muito agredida e alguns detalhes curiosos. Por exemplo, a informação da polícia é que retiraram inclusive as digitais, as partes dos dedos onde poderia ser captado ou ser retirado a impressão digital. Então ela está sem as digitais e a gente acompanha agora o trabalho do pessoal da polícia técnico-científica, também policiais civis e militares que acompanham esse trabalho aqui na Praça do Trabalhador. Essa mulher que chegou aqui, ela conhece, ela reconheceu o corpo como sendo de uma mulher identificada como Jéssica, moradora do Jardim Balneário Meia Ponte, região norte de Goiânia. Eu moro perto dela há 4 anos. O que eu sei é que ela é uma menina que sai todo dia para trabalhar, sai e volta, todo dia é só isso que eu sei sobre ela. E a polícia, ainda mesmo aqui na Praça do Trabalhador, fez a identificação do corpo como sendo de Jéssica Souza dos Santos. Ela nasceu em dezembro de 1990 e realmente seria moradora da região norte de Goiânia. Então, depois de todo o trabalho da perícia aqui, o corpo vai ser levado pelo Instituto Médico Legal, onde vão continuar os levantamentos. A polícia trabalha com a hipótese de que ela tenha sido vítima, inclusive de estupro. A delegada que está aqui acompanhando o caso, ela confirma de que a mulher foi muito agredida e teria, inclusive, sido estuprada. O corpo dela teria sido jogado aqui na Praça do Trabalhador na noite de segunda-feira. Nós estamos fazendo os primeiros levantamentos, vamos buscar imagens de câmara de segurança aqui do local e temos uma linha de investigação e estamos trabalhando nela. O corpo foi deixado exatamente aqui ao lado da moto, a polícia já fez o levantamento, essa moto realmente pertence à Jéssica. O que chama a atenção é que o corpo foi deixado aqui, próximo a essa área de escadarias aqui na Praça do Trabalhador. Durante a noite é muito escura essa praça, a escuridão pode ter facilitado a ação dos bandidos. A polícia está levantando, inclusive, informações repassadas por moradores de rua, usuários de drogas, que frequentam a praça durante a noite, à madrugada, de que um carro branco teria parado aqui e teriam jogado o corpo dela no local. E uma outra pessoa teria chegado na moto e deixado a moto ao lado do corpo. A delegada, que há puro caso, já chegou à conclusão de que o marido dela não é suspeito, isso porque ele estaria operado, estaria em casa. Mas todas as informações agora vão ser levantadas pela Delegacia de Homicídios de Goiânia para saber as circunstâncias da morte e principalmente o que teria acontecido em relação à Jéssica e principalmente quem teria interesse na morte dela.